Não quero ouvir, não é difícil, mas está no fim Mesmo assim, roubo com ninguém ali, recebem o fim Está fugido, devo refletir, não sei feliz ou despedir O respeito é o direito de greve, eu estou aqui vou resistir até o fim O que é que eu desesto no reggae quando eu olho Dois no risos olhos, como virado não tem A tensão e da peça, quem te daria? Droga e peria, resisti O que é que eu desesto no reggae quando eu olho Dois no risos olhos, como virado não tem A tensão e da peça, sem tirar ninguém Periferia, resisti De onde ouvi as notícias de mudanças De onde ouvi, aprendi nessas mudanças Sei que eu sofri, não perdi as esperanças Tudo que eu fiz aqui são lembranças Eu quero mais liberdade quem tem Tipo assim, vive mais humildade quem tem Quem tem o meu lado pra barulhar? O que é que eu desisto no reggae quando eu olho Dois no risos olhos, vamos virar também A tensão e da peça, sem tirar ninguém Periferia, resisti O que é que eu desesto no reggae quando eu olho Dois no risos olhos, como virado não tem A tensão e da peça, sem tirar ninguém Periferia, resisti Sim, empurrafia, com rica, espansa Eu quero mais nome, se eu são Me descreve muito goal drawing Você faz um tipo de advocacy Eu não me explico Eu não me procuro Você faz uma municipal Eu não me curto Não me digam, rapaz. Eu quero a audiência. Emagam-se. Lute pelos seus direitos. Lute pela igualdade. E digam paz. Paz? E digam paz. Paz. E digam paz. Paz. E digam aqui, irmã, amiga. E digam paz. Paz. Paz aqui na Sota Leste e em todo lugar do Brasil Valeu! Paz com respeito!